de seus idealizadores. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, bom dia! Bom dia, Primavera do Leste. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia, Brasil. Estamos começando por aqui nesta quarta-feira, dia 11 de março de 2020. O meu, o seu, o nosso programa Rasgando o Verbo. Antes, porém, a nossa oração do dia. Olha o que diz o grande filósofo, que muitos usam ele como exemplo das suas mensagens teológicas. Mas, não seguem o que ele está dizendo aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Em tudo somos abatidos, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades. Nas angústias, nos açoites. Preste atenção. Nos açoites. Nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus. Pelas armas da justiça, na direita e na esquerda, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama. Como enganadores, mas sendo verdadeiros. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, mas sempre vivo. Como castigados e mortos. Como triste, mas sempre alegrando. Como pobre, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Sabendo isto, que o nosso velho homem, foi com ele crucificado. Aqui é o apóstolo Paulo. É um dos nomes que a liderança evangélica do Brasil, mais usa, para fazerem as suas mensagens. Fazerem os seus discursos, nos púlpitos. Mas será, essa é a pergunta. Mas será, que eles vivem, isso que o apóstolo Paulo falou. Imagina onde ele estava andando. Nos açoites. Nas prisões. Nas angústias. Nos tumultos. Nas necessidades. Como morto, mas sempre vivo. Abatidos. Desamparados. Perplexos. Angustiado. O que que acontece, e quais são as consequências, e as armas que a pessoa encara, quando ele está angustiado. O que que diz o proférbio 27, 23? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Alguém pode falar assim, Eli, esse é um programa evangélico? Não, não é evangélico não. É um programa de debate. É um programa que mostra, a verdadeira, imagem da cidade. Não só uma cidade bonita, que os problemas estão todos resolvidos. Não. Mostra os problemas para resolverem. Mostra o que o administrador está fazendo, e o que ele não está fazendo. Esse é o intuito do programa, rasgando o verbo. Um abraço para todo mundo que está assistindo o programa. Um abraço aí para o Lauro Vacari, lá em Tangará da Serra. O Leleco, lá em Varzagrande. Aliás, Daíra Garças, melhor dizendo. Varzagrande é o vereador que vai ser caçado, né, Muralha? É. É, o vereador vai ser caçado, né, Varzagrande? Está preso. Está preso, cara? Eu estava na associação prática. Mas aí vão dizer, você não sabe votar, você tem que escolher alguém para você votar. Votar em quem, pombas? Votar em quem quase tudo é mala? 70% desses políticos que diz que vai arrumar a sua cidade, você entendeu? Que diz que vai arrumar a saúde, que diz que vai fiscalizar todas as atitudes do mandatário, do chefe do executivo municipal. Eles estão fiscalizando? Você vai ver nas imagens aí que o... É o mosquito que fez essas imagens? É o mosquito? Não sei se é o mosquito, depois vai... Colocou aí na legenda as imagens do mosquito. Entendeu? A edição é do... Do torresmo, né? Torresmo, mosquito e o linguiça. Nós vamos mostrar para vocês aí as imagens dessa... Como é que chama esse trem aí? O meu amigo Adriano está aí hoje nos visitando. Via... Essa ciclovia aí, essa chamada ciclovia. Dá uma olhada depois aí nas imagens. Restaurante beijantinha é lá do japonês. Ou ali Adriano, Deus. O japonês e a japonesinha. Rapaz, que casal simpático, bonito. É uma figura e tanto. Casalvinho. Uma velha do leste. Mandando mensagem. Tem o Moralho ou não tem? A Ivanilda está assistindo. Um abraço para a Ivanilda. Ela nem falou se o programa é ruim, é chato, nojento. Não falou nada, né? Fala aí Ivanilda. Se o programa é chato, é nojento, é xarope, não dá para assistir, estressa mais. Ou... Comprar móveis bons e baratos ali no Gaúcho. Ô Gaúcho! O Gaúcho, ele é aquele de Gaúcho Bagual, sabe Adriano? Lá do sul. O chimarrão dele é fervendo, que chega a levantar a tampa da chaleira. Gaúcho Bagual mesmo. Ali é Bagual mesmo. Sabe? Bagual sangue roxo. Ele quer conhecer o Muralha. Muralha diz que não sai nem que a onça tussa, mas está com medo. Muralha não dando cortado o cabelo, mandou fazer umas estradinhas aqui assim, ali. É... Isso aí é. O Adriano é o nosso jornalista aqui, né? Adriano. E Andréia. Cadê o Zambelino? Está lá em Goiás. Zambelino está lá em Goiás. Lá em Porá. Resolvendo problemas. Pessoal aí depois ele volta, se Deus quiser. Grande Zambelino. Um abraço para você, meu irmão. Ô rapaz, que camarada bacana, hein? Zambelino, Adriano, Andréia. A nossa... Nossa proprietária aqui, a... A diretora Elaine. Grande Elaine, jornalista. Grande Elaine. Um abraço para você, Elaine. Nem sei se está assistindo. Deve estar. Mas se não está, alguém vai falar. Está nada. Ela está muito atarefada. Está aí arrumando uma festa do século. E vai acontecer aqui em Primavera do Leste, né? É a... Como é que chama? Como? Não entendi nada. Fala aí, Adriano. Como aí não está tendo voz, não? A Farbe Show. A Farbe Show que tem. Farbe Show? É a Farbe Show. Está aí, ó. Se o pau vai dourar. Vai ser bom. Vai ser bom. Um abraço para o amigo Branco, lá em Coronel Sapucaia. Branco, um abraço para você, meu irmão. Ô, Branco. Aí a gente fina, hein? Se tudo der certo, e for da vontade de Deus, vai ser o futuro prefeito de Coronel Sapucaia. Tomara que der certo, né, Branco? Um abraço para o Branco, para a esposa, para os filhos. Ô, Branco, ô, Adriano, um cara amigo meu. Meu irmão, cara, o Branco. O cara bacana demais. Muito bom. Gente fina, ele. Faz 30 anos que ele trabalha na rádio. Lá em... Lá em Capitão Barrado, no Paraguai, meu. 30 anos, cara. Entendeu? Pensa no cara, hein, bicho. Boa. Cara bom, hein, cara. Com certeza. Cara bom. Tá? Só que ele não come nada enrolado. Nem cru. Tudo é fritinho. Se não for frito, eu não come. Entendeu? É. Um abraço, Branco, para você. Gosto mais de você, cara. Branco é um amigão. Para minha irmã lá, Jorgina. Ah, Jorgina. Um abraço para você, Jorgina. Um abraço também para a Élida, lá de Campo Grande. Um abraço para você, meu irmão. E Deus te ajude. Quem mais? Lá para o Fernando Moreno. Fernando Moreno, um grande apresentador, jornalista, repórter. Repórter. Tem uma bagagem incrível, Fernando Moreno. Admiro esse cara. Um abraço para você, Fernando Moreno. A esposa, o sogro e a sogra. Lá em Aragarça, o seu Fontoura. Esse é o Fontoura. Ali é Pauleira. Pauleira. Ali é a Pauleira. Ali é que nem bambu. Em verga, mas não quebra. Tá? Então é isso aí, pessoal. Nada de ficar enrolando. Nada de ficar contando potoca. Nada de potoca. Vamos para os fatos agora. Pô, se desse para tocar uma música, nós íamos tocar. Mas não dá, né? Não dá. Cara, nós temos aí essa ciclo... Como é que é, Adriano, que você falou? Ciclovia. Ciclovia. Aí na Avenida Porto Alegre. Não mostra ainda, Oralha. Não mostra ainda. Deixa lá. Depois nós vamos ver esse trem aí. Entendeu? A gente só quer perguntar. No meu limitado conhecimento de ver as coisas, eu acho que isso aí não vai dar certo, não. Não sei. Você entendeu? Dez horas e o quê, Moralha? Dez horas e treze minutos. Dez e treze. Olha, ontem, lá pelas tantas da madrugada, o vice-prefeito lá de Nova Serra Dourada, esse aí, ó, foi morto a tiro. Deram três balaços nele. O cara com trinta e oito anos de idade, tava lá, parece que tomando umas cajibrina. Na ex-foralha! É, rapaz do céu, que coisa tremenda, hein? Aí, ó, a notícia do cara. Vice-prefeito de Nova Serra Dourada, a oitocentos e trinta e nove quilômetros de Cuiabá, Joel São Pereira Dias do DEM, o neguinho do Bento, de trinta e oito anos, morreu assassinado a tiros em uma briga de bar. Na noite desta terça-feira, ontem, é isso? O bar fica na região central da cidade. O RD News apurou com colegas do mesmo grupo político que ele tinha temperamento explosivo. Ele estava ingerindo bebida alcoólica. Quando se exaltou, na confusão, levou três tiros. A Polícia Civil ainda vai apurar quais foram exatamente as circunstâncias do crime. Informações preliminares são de que o ex-prefeito estava bebendo no bar e ouvindo som alto. Ah, tá aí, não precisa mais ler, não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Quem era o cara? Quem era o cara que estava bebendo, tomando todas, ouvindo som alto e dizendo que ele era o bicho da perna preta? Quem que era o cara? Vem pra mim, Moralha! Vem pra mim, Moralha! Vem aqui, Moralha! Sabe quem que era o cara? O vice-prefeito da cidade? Sabe quem que era o cara? O vice-prefeito da cidade. O que que é? O vice-prefeito da cidade levou três balaços. Estava bebendo. Bá, bá, bá. Bebendo todas. Som alto e dizendo, aqui a budeca é minha. Você entendeu? Ou não entendeu? Agora, essa aqui é pra arrepiar o cabelo do saco. Pronto, Moralha, já falei. Aqui é pra rasgar o verbo. Sabe quem que a Câmara Municipal de Varzagrande vai caçar? Sabe quem que ela vai caçar? Ligado a quem? Igreja evangélica? Ligado a igreja católica? Ligado ao espiritismo? Ao candomblé? Não! Ligado? Vem pra mim, Moralha! Aê, Moralha! Você é o cara, bicho. A hora que ele vai você lá no Paraguai, você vai ver lá. O tiro lá, a letra eu tenho, bicho. Lá onde o branco mora, lá não tem negócio não. Lá mata quatro, deixa cinco pro outro dia. Né? Tem que ir lá, viu, Moralha? Tem que montar um programa lá. Moralha diz que já borrou nas orbas ali, ó. Já saiu mingau ali pela cadeira. Não é ligado a nenhum. Você não é ligado à igreja evangélica? Nem à igreja católica? Nem à... Não! É... A quem mesmo, Moralha? Eu não vou falar, não. Ligado a... Aí, ó. Dá pra grudar aí, Moralha? Dá pra grudar? Gruda aí pra nós. Já grudou? Aí! Ele é ligado a isso aí, ó. O vereador que deve ser caçado lá na Câmara Municipal de Vargas da Grande é ligado a... Eu não falo. Eu não vou falar. Sabe por quê? Porque eu não sou da Atena. Eu não tenho carro blindado. Não sou aquele outro cara, também, como é que é o nome dele? O Siqueira... Siqueira Júnior. Não sou. Não imito ninguém. Aqui, o programa rasgando o verbo não é melhor e nem pior dos demais. É apenas diferente. Não copio ninguém. Sou o que sou e pronto, acabou. Esse vereador que vai ser caçado é ligado aí, ó. Ah, mas tem... É, meu filho. Essa organização... Ela não manda recado pra ninguém. Ela vai lá e... Ela vai lá e... Ela vai lá e... Ela vai lá e... Não brinca com esse povo, não. Eu, hein. Né, Adriana? Eu não brinco, não, hein. Deus o livre. Chegar a mutamba em quem? Nesse povo aí? Você é doido. A justiça que vai conversar com eles. Eu tô fora. Pra mim, nunca me fez mal. Acho que nem vai fazer. Não deve nada. Graças a Deus. Mas o vereador é ligado a eles. O porquê, eu não sei. Mas... Pior do que a facção criminosa, é alguém que tá lá em Brasília. Que mata você aos poucos. Mata você no posto de saúde. Enquanto que no palanque ele diz, eu vou arrumar a saúde. Eu vou dar uma saúde digna pra você. Eu vou arrumar a educação pro seu filho. Dos quatro anos de idade e até a faculdade. Eu vou arrumar o transporte. Que tá uma bosta no Brasil. Tá uma bosta. Tá uma merda. Esse transporte no Brasil é uma vergonha. Morre gente todo dia no Brasil. Eu vou arrumar essas linhas. Depois que assume o mandato, você nunca mais vê esse cara. Durante quatro anos. Só quatro anos. Mais tarde. Que ele vai vir dar um tapinho nas suas costas. E um beijo na sua criança. Depois que ele ganha. Ele chome. Então, esse pessoal é pior do que essa facção criminosa. É pior. Que eles te matam na caneta. Ou eu tô errado. Você vai no posto de saúde, quatro horas da manhã. É ou não é a muralha? É ou não é a torresmo? Linguiça. Linguiça. Linguiça quase que foi presa esses dias lá. Porque exigiu o direito que é dele. Chamaram a polícia pro linguiça. Pronto. Quase foi preso. Porque ele exigia que o médico atendesse a sua filha que tava com quase quarenta graus de febre. Filha com dez anos. Sabe onde é que o médico tava? Não tinha vindo ainda. E ele foi. Era quatro horas da manhã. E era que hora? E era dez horas da manhã. E o médico não tinha vindo ainda. Culpa de quem? Do médico? Não. Não é do médico. Culpa do secretário de saúde. Culpa do secretário. Culpa é do prefeito. Que fez promessa e esquece de você. Culpa é do vereador. Que na ancha de ganhar o voto. Querer o poder. Pelo querer. Ele diz pra você que vai fiscalizar o prefeito. Vai fiscalizar todas as atitudes do prefeito. Vai fiscalizar o secretário de saúde. Vai fiscalizar o secretário de obra. Vai fiscalizar o secretário não sei do que. Não sei do que. E quando depois que ele ganha meu chapa. Ele nem vai na câmara mais. Você nunca mais vê o cara. Essa é a facção que mais mata a gente nesse país. Chama-se políticos. Ou eu estou errado, tu resmo? Não. Não, senhor. Entendeu? 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 Eu te pergunto. Pergunta. Você já ouviu na sua vida, durante essa vida de escravo que nós temos? Porque o fumo vem pra nós. É... Todo ano. Mostra aqui. Não dá pra mostrar, né? É... Todo ano o fumo, ó. Você entendeu? Brasileiro só sabe levar fumo. Ele aprendeu a levar fumo. Que não tem pra onde correr, meu chapa. Aí os irmãos falaram. Ô, irmão Serio. Parece que não. É a verdade. Paulo dizia aqui, ó. Paulo estava dizendo aqui, ó. Nas vigílias. Aqui, ó. Nas vigílias. No jejum. Na pureza. Na pureza da palavra. Na pureza de conduta. Na pureza de você falar com o seu irmão. Com o seu próximo. Tem que ser verdadeiro. Tem líder de igreja. Quando vai o irmãozinho pobre lá no gabinete deles. Não fala pra ser que... Fala que o pastor está viajando. Está mentindo. E a Bíblia diz que nem o mentiroso herdará o reino do céu. Vão todos ser assados pelo espeto do satanás. Lá no inferno. Deus quiser. Vai te lascar, pombas. É besta, rapaz. Está aguentando esse povo. Aguentando esses instrumentos do satanás. Todo dia. Botando fumo em você. Que você tem de não ter direito. O seu único direito, meu chapa. É de não ter direito. Esse é o direito. Você não pode ter direito. Você não pode ter voz. Você não pode questionar nada. Esses caras que querem ser intocáveis. Eles são os deuses da Grécia Antiga. Oh, meu chapa. Você não vai entrar ao vivo não, pombas. Lá em Aragarça, tem um menino lá que quer fazer exame. Quebrou o raio-x, não pode fazer. Sabe lá quando vai vir esse raio-x? Sabe lá quando vai vir esse raio-x? Prefeitura de Aragarça, quebrou o raio-x, quebrou o raio-x, quebrou e não pode fazer. Não pode fazer o raio-x, porque o menino está lá esperando. A prefeitura de Barra do Gaste, 2018, 2019, tinha quebrado o aparelho lá para fazer exame de sangue. Simples. Passou um ano para fazer exame de sangue. Não tem. E tem, infelizmente, temos uma imprensa chapa branca. que só chupa. Não tem coragem de se expressar. Não tem coragem de falar. Tem medo de dizer ao povo, você tem seu direito. Eles... Não tem certeza de pressão, meu chapa. Viu um pastor dizer, olha, que quem critica tem inveja. Nada disso. Ninguém tem inveja de ninguém, não, meu chapa. O tempo é para todos. O tempo e a sorte é para todos. O sol brilha para todos. Infelizmente, temos uma gama de políticos que aprendeu a ser mentirosos. Aprendeu a enganar o povo. Aprendeu a ser, fazer do povo o bem que eles entendem. Porque eles sabem que não tem lei para executar eles. Mas entra nessa lei aí da fã. Chapa. Aí, ó. Vem uma outra matéria aqui. Mulher é supostamente agredida por quem? Por policiais. Lá em mapa. Só trabalhando. E nós não somos agredidos por esses políticos todos os dias. Nós somos agredidos por esses políticos todos os dias. Todas as horas. Vai no posto, não tem médico. Vai ontem, não tem exame. A máquina quebrou. A máquina de tirar o raio-x está quebrada. A máquina de tirar o eletrocardiograma está quebrada. A máquina, não sei do que, está quebrada. O médico não veio. O secretário está em reunião. Está lá em Goiânia. Está em Brasília. Cadê o prefeito? Está em Brasília. Não sai de Brasília. E não traz nada para a cidade. Esse é o fim do mundo, cara. Não sai de Brasília. Não sai de Cuiabá. Cadê o prefeito? Está em Cuiabá. Cadê? Está em Cuiabá. Está em Cuiabá. Mas fazendo o quê, pombas? Fazendo o quê? Porque você vai no posto de saúde, sabe? Dá medo você ser atendido no hospital. Dá medo. Dá medo. Dá medo. É. Jesus. Dá medo ser atendido. Ô, Muralho, pode trocar aqui. Não tem problema, não. Obrigado aí a nossa querida Andréia, da redação. Apresenta aí o giro de notícias. Depois, o que mais? Então, gente, dá medo ir nesses hospitais. Dá medo. Umas atendentes ignorantes, umas enfermeiras que acham que você é o bicho de estimação dela, ela faz do jeito que ela quer, você não tem direito, você não tem nada mais. E agora, chegando esse tal de coronavírus, aí acabou tudo, meu chapa. Aí foi para o pau. Você entendeu? Sabe? É assim que é o Brasil. O Brasil dos pobres. Nós temos dois Brasis. Não, temos três Brasis. Temos o Brasil dos pobres. Temos o Brasil dos medianos. Esse vai nos melhores hospitais, vai em Cuiabá, vai ali não sei mais aonde, vai aqui no Hospital São Lucas, aquela coisa toda. E temos o Brasil dos endinheirados. E qualquer coisinha é lá no Hospital Ciro-Libanês. Lá. Conhece lá, né? Ei, Torres, conhece lá, né? O Hospital Ciro-Libanês lá em São Paulo. Lá onde o tio Bolsonaro foi lá, né? Temos também o Hospital Isaelita, o Albert Einstein. Falei certo ou falei errado? Albert Einstein. 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 Está lá. Mas pergunta se eles vão na fila do INPS, do SUS, esperá-lo a uma consulta médica. Tá? Então, é isso aí, gente. Gente, esse prefeito foi assassinado, agora vamos aqui agora aos outros destaques. Alguém pode falar, pô, mas esse cara não para na Câmara, eu não paro mesmo não. Não paro mesmo não. Não vem me encher o saco aqui. Tá? Bom, Câmara deve caçar vereador ligado à facção criminosa em Varzagrande. Cadê ele? Cadê a matéria? Está aí? A matéria está aí, né? Vamos ver a matéria. Olha aí, ó. Câmara deve caçar vereador ligado à facção criminosa em Varzagrande. Jânio Calixtro, PSD, é acusado de formação de quadrilha e tráfico de drogas. O que é isso, meu? A Câmara Municipal de Varzagrande abriu um processo de quebra de decoro parlamentar contra o vereador Jânio Calixtro, PSD, preso pela Polícia Judicial Civil durante a Operação CLEAN, CLEAN, não sei como é que chama esse negócio aí, deflagrada pela Delegacia Especializada de Combate ao Tráfico e Entorpecente no dia 19 de dezembro do ano passado. Olha aí, a pena máxima é a caçação, como aconteceu com o ex-vereador Abílio Júnior, PSC, caçado na sexta-feira às seis e se mantiver o número de colegas favoráveis, a saída é praticamente certa, a queda. Para você ter uma ideia, a votação da denúncia foi protocolada pelo Movimento Brasil Livre, ganhou de lavada. Foram 18 votos a favor, a abertura do processo é somente uma abstenção. A cidade industrial tem 20 vereadores. Esse envolvimento representa uma mácula que traz uma letra escarlate da infâmia na fronte de todos os vereadores. Nada, quem está preocupado está nada. Isso aí é a matéria que o repórter foi muito legal. O repórter foi muito sensível com essa aí. Que ninguém está preocupado com isso não, meu chapa. Vem para mim, Moral, vem para mim. Ninguém está preocupado com isso não, meu chapa. Ele que se vire para lá e pronto, acabou. Isso é que nem igrejas. Coitado do irmãozinho. Fala, pastor, estou precisando disso. Não, depois vou ver isso aí para você, irmão. Depois a gente vai ver. Ele esquece, esqueceu tudo. Então hoje o povo, o ser humano está muito insensível. O povo, os políticos, eles não sabem o que é sofrer na pele. Eles não sabem o que é passar um dia, dois dias sem tomar café. Eles não sabem o que é isso. O Camargo ser despejado da casa. Você vê aí essas ações da justiça? Esses coitadinhos que moram nessas periferias cavernosas, que não tem a mão do Estado. Aí quem que vai lá? Quando não tem a mão do Estado, quem vai lá? É você, né? É você, né, Torres? Você que vai lá, né? Estou de olho no C. Estou de olho no C. Quem não tem a mão? Quando não tem a mão do Estado, tem a mão de quem? Claro. Ninguém vai ficar morrendo de fome, hein, não, meu chapa. Precisa comer. Precisa cuidar da filha. O cara fala, olha o seguinte, fica de olho aí nos meninos. Nos meninos aí do Cacetete, da Butina Preta. Nos meninos do Mauro Mendes. Nos meninos do Ronaldo Caiado. Te dou duzentão por dia. Certo aí, meu chapa? E já paga o cara adiantado, pô. Coitadinho, não tem um arroz, não tem um feijão. É aí que mora a raiz de toda a violência. É a falta do Estado para o cidadão. O Estado não tem nenhuma obrigação, tem, mas não cumpre. O Estado é omisso, o Estado é covarde. O Estado é covarde com a população carente. E aí é que entra, então, as drogas. Sabe que o Estado não está lá? O Estado não é só botar a polícia para repreender, não. A polícia está fazendo o papel dela. Mas o Estado tem que ter assistência. Assistência à criança. Assistência à família. Assistência ao cidadão que está desempregado. A cidadão que não consegue uma creche para o seu filho. Esses dias aí, ô, Torres, assistindo a reportagem da TV... Como é que é o nome dela? A TV Record. Pronto. Não tem medo de nada, não. O repórter estava falando aí, a mulher chamou lá o repórter, dizendo que aonde ela mora não tem vaga para a sua filha estudar. Botaram ela lá no raio que oparta, uns 4, 5 quilômetros. Ah, dá licença, rapaz. Cadê essa secretária de educação que não está vendo essas coisas? Precisa chamar a televisão para resolver o problema. No Brasil, agora é assim. Se não chamar a televisão, não resolve o problema. Então, deixa a televisão administrar, pô. Deixa a televisão administrar. Deixa o apresentador ser prefeito. Deixa o repórter ser vereador. Deixa o editor ser o secretário de saúde. Deixa o sonoplasto, o sei lá que diabo que é, o motorista, ser secretário de educação, pombas. Já que tudo é televisão, para resolver o problema, tem que ser televisão, então o jornal, o rádio. Isso aí mancha o caráter da política no Brasil. 10 e 37. Isso mancha. Isso mancha o caráter dos políticos no Brasil. Tudo agora tem que ser televisão. Se não chamar, não vem. Vai num posto, está fechado, chama a televisão, daqui a pouco abre o posto. Não é isso? O médico não quer atender, chama a televisão, daqui a pouco chega o médico. Você entendeu? Você é louco, cara. Onde é que não vai parar? O Torreza, onde é que está a igreja nesse contexto? Onde é que estão as igrejas? Onde é que estão as igrejas? Cadê o padre? Cadê o pastor? Cadê o bispo? Cadê o apóstolo? Onde é que está esse povo? Onde é que está o apóstolo? Onde é que está o apóstolo? Onde é que está o bispo? Miss presidiária Jesus, procurada pela polícia. Isso aí não é nada não, tem político que está preso. Não é obrigação da igreja ajudar o Estado? Porque o Estado já ajuda a igreja. A igreja não paga imposto, não é, Torresma? Não paga imposto. E olha o dinheiro que sai lá apurando, hein? Olha, entendeu? Duvido se alguém não vai vir reclamar aqui para a diretora, duvido. Porque a gente está falando apenas a verdade. Então a igreja tinha que estar nesse contexto. Vamos lá, irmãos, no bairro, visitar. Vamos ajudar. Vamos ajudar o Estado. Não vamos só esperar que venha, venha de mão beijada, não. Afinal de contas, o que diz o provérbio lá diz? Procura conhecer o Estado das suas ovelhas. É o prefeito procurar conhecer o Estado do seu bairro. Como é que está o posto de saúde lá no bairro do fulano de tal? Você está sendo bem atendido? Como é que está aí? Tem alguma coisa para fazer aí? Quantas pessoas que estão esperando aí um atendimento especializado, uma cirurgia, um cardiologista, um urologista, uma ginecologista, um atendimento especializado? Que não tem. Por falta de quê? A ação da prefeitura, a secretaria de saúde, esquece dos demais. Não estou falando só de primavera dessa, estou falando de todo o Brasil. Não vamos confundir gato com lebre. Estou falando de todo o Brasil. Todo o Brasil está assim, está órfão. O país está órfão. Não temos uma liderança, não temos um político que se preocupa com a população, que diz, olha, estou aqui. O que nós vamos fazer? Convoca o povo. Convoca o Ministério Público. Convoca o juiz. Convoca o delegado. Convoca a comunidade. Faz um gabinete itinerante. Faz uma audiência pública. É dever e obrigação do executivo, do prefeito e dos vereadores. É dever e obrigação desses caras. Eles não fazem nada, pombas. Só viaja para Cuiabá. Só vai para Cuiabá. Só vai para Brasília. E cadê a cidade? Cadê? Se você fazer uma pesquisa, não só aqui em Primavera do Leste, mas em todas as cidades do estado de Mado Grosso, você vai chegar em casa de gente dizer que você vai chorar de dó da pessoa. Tem gente morrendo amíngua, que está esperando uma cirurgia há um ano, há dois anos, há três anos e não consegue. Se você chegar em casa de gente aí, tem gente que hoje não tem um pedacinho de carne para misturar com arroz e feijão. E é membro da igreja do seu fulano dos anzóis, que anda de Hilux, que anda de Pajeiro, que anda não sei do quê, que só vive viajando de avião, mas o membro dele está passando fome. É isso que dói. É isso que machuca. Entendeu? É isso aí que machuca. É que revolta as pessoas. Essa é a raiz da violência. Apenas que eu fui em duas igrejas e convidaram alguns pastores. Ah, não, eu estou viajando. Não vai dar para ir porque estamos muito ocupados. Estamos ocupados. Mas explicar o que eu estou perguntando aqui e o que o seu membro da sua igreja precisa e quer e almeja saber, você não é capaz de vir aqui. É isso aí que dói. É isso aí que machuca. Esse desprezo. Esse desprezo com a sociedade. E você vive dentro dela. Come porque ela te sustenta. Quem é que paga o prefeito? Quem é que paga o vereador? Quem é que leva o dízimo lá? Quem é que cuida do padre, do bispo? Fui convidar o bispo ontem. Ah, mas não posso ir porque... Tá bom, então o senhor não quer, então o senhor não vai. Ah, o bispo é o bispo da cidade. Deveria estar aqui. O pastor deveria estar aqui. O pastor deveria estar aqui para falar sobre esse coronavírus. O que é isso? Tem cura? Isso é a mão de Deus? É o apocalipse? É o quarto cavaleiro do apocalipse? É um dos sete selos, dos sete selos que vão se abrir? Já é um que já está se abrindo? Mas ninguém fala nada. Só fica falando em prosperidade, prosperidade. Vem falar aqui que o povo quer ouvir, meu chapa. 11h44. Após perseguição e troca de tiro, o suspeito de tráfego de droga é preso. Olha aí, olha. É o que eu estou falando. Olha aí, olha. Pergunta para esse cara. Pergunta para esse cara. Ô, Torresmo. Pergunta para esse cara como é que foi a infância dele. Pergunta para esse cara aqui. É que trocou. Não sou favorável à violência. Mas pergunta para ele que trocou tiro com a polícia. Como é que foi a infância dele? É. Onde é que estava o pai dele na infância dele? Onde é que estava a mãe dele na infância dele? Pergunta para ele. Aí nós, os repórteres, eu há muito tempo não sou mais repórter. Só fico aqui falando essas coisas. Quem gosta de mim, amém. Quem não gosta, eu vou fazer o quê? Nem Deus agrada todo mundo. Mas pergunta para esse cara aí como é que foi a infância dele. Na época ele era pequenininho. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos. Pergunta como é que foi a infância dele. Pergunta como é que foi a infância dele. Vai nessas casas aí. Aí, lá do outro lado da esquina. Perguntar hoje como é que estão as crianças desses bairros aí hoje. Que estão sendo dominadas pelas drogas. Por que as drogas chegaram lá? Chegaram lá porque o município não foi lá. O município não foi lá olhar como é que estavam as famílias. E nem o governo, nem o Estado foi lá. Exemplo. Vai nessa praça aí. Quantos moradores de rua, muitos falam assim, muitos falam peixados, falam, eu não falo isso, tem que respeitar o ser humano. Quantas pessoas tem nessa praça aí, ó? Tem umas quinze. Ali naquela avenida que vai pra Guiratinho, como é que é naquela avenida ali, hein, Torresma? Como é que chama aquilo ali? Ontem eu passei ali, eu tava assim, eu podia fazer a imagem. Tava três, quatro, cinco pessoas dormindo no pasto como um boi dorme, assim, animal, dormindo ali, ó. Aí eu pergunto, onde é que tá a assistência social pra resolver o problema desse povo? Ah, mas não pode. Por que que não pode? Chama o Ministério Público. Não pode fazer as coisas longe do Ministério Público. Aí não pode. Que nem você tá vendo, vai ver essas imagens daqui a pouquinho. Tinha que chamar o Ministério Público e mostrar isso aí, ó. Dinheiro de quem que tá sendo investido aí? Dinheiro de quem? Nosso. Nosso dinheiro. E olha a quantidade de água está sendo amontoada, as poças de água que tem nessas ruas, essas águas aí, é o criador de quê, muralha? De dengue, mosquito da dengue. Do chikungunya, do zika vírus. Então é isso, meu chapa. É isso que tem que ser questionado. Não adianta ficar alisando, não. Esse povo não alisa ninguém, não. Eles te matam devagarzinho. Devagarzinho. Onde não tem um cardiologista, não tem um clínico geral pra atender a pessoa à altura. Não tô falando isso aqui, não. Não tô falando aqui do Pima e do Leste, não. Tô falando de todos os municípios que essa programação atinge. Ela é via internet, né, muralha? Tá no Facebook, tá lá na... Lá nos Quimba. Tá lá nos Quimba. Entendeu? Aí na sua cidade, Campo Grande, Dourados, Amambai, Coronel Sapucaia, Ponta Porã. Hein? Quem é esse aí, meu Deus do céu? Não, não é pra cá, não. Barra do Garças, Iporá, lá na terra do nosso querido Zambeline. Jatair, Rio Verde, Cuiabá, Vazagrande, Tangra da Serra, Sinop, Belo Horizonte, São Paulo, todas as cidades do Brasil. Vê se esse povo tá lutando pelo povo que sofre. Quantos hoje, nesse momento, tão na fila, esperando o médico chegar e o médico ainda não chegou. Quantos filhos que tão com seus pais aí, em estado terminal de câncer, que se fosse atendido há um mês, há um ano atrás, não estava assim. Mas a culpa é de quem é do município, que não paga os médicos, que não compra equipamento pra dar uma assistência digna pro cidadão, que paga os impostos, que mantém o prefeito aí, com as suas gastanças, vivendo essa orgia de todas as noites. É você que ganha, você é assessor de imprensa aí, lá pros Quimba. Ganha também, pra puxar saco do prefeito, pra dizer, ó, anotinha, que nem o Datena, não vou ler nota de ninguém aqui, não. Eu quero é que vê o secretário. Eu quero é que vê não sei quem, não sei quem. Então é isso. Eu acho que a população tem que estar informada. As autoridades têm que ser criticadas sim, têm que ser criticadas mesmo, porque elas disseram que elas tinham competência de mudar o quadro da cidade anteriormente. Elas falaram, eu tenho competência de mudar isso aí, que nem, é exemplo, a prefeitura de Aragarças, a prefeitura de Barra do Garças. Fizeram uma obra ali no Rio Garças, só arregaçaram com tudo e não fizeram, e não acabaram a obra. Eu vou trazer essa imagem, vou mostrar aqui. Exemplo, a cidade de Iporá, a sujeira que é a cidade de Iporá, mas tem uma igreja lá que está gastando 18 milhões para fazer um prédio. 18 milhões. Agora, quando tem que ser elogiado, vamos elogiar. É que ser sincero. Não custa falar a verdade. 10, 50, cadê as matérias? Cadê a... vamos lá, as outras matérias, o Muralha. Governador Bezerra. Ex-governador Bezerra, que é um outro também que está aí na política, não sei quanto. Há 200 anos na política não faz nada pelo Estado. Mas foi um dos piores governadores do Estado, foi Bezerra, depois de julho. Cadê o Bezerra? Nós não... Ah, sim. A juíza, põe a juíza aqui. A presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. Está dizendo que Bolsonaro está falando asneira. É, Tribunal Superior Eleitoral rebate Bolsonaro. E reafirma que urnas são confiáveis e auditáveis. O Tribunal Superior Eleitoral, em instância máxima da justiça eleitoral, responsável por organizar eleições no país, rebateu a declaração do presidente Jair Bolsonaro. Sem partido. Aí eu pergunto. Por que esse cara está sem partido até hoje? Não foi ele que fundou esse partido, o PSL? Ele não era o bambambam, não é o mito. Por que ele saiu do partido? Vamos ver a matéria. Sem partido. Olha aí, está sem partido. E que a eleição de 2018 foi fraudada e reafirmou em nota divulgada nesta terça-feira, dia 10, que o sistema de urnas eletrônicas é confiável e auditável. Quem que falou isso? Foi a presidente, né? Antes, a recente notícia replicada em diversas mídias e plataformas digitais, quando há suspeitas sobre a lisura das eleições de 2018. Em particular, o resultado da votação número no primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral reafirma a absoluta confiabilidade e segurança do sistema eletrônico de votação e, sobretudo, a sua auditabilidade a permitir a apuração de eventuais denúncias e suspeitas sem que jamais tenha sido comprovado um caso de fraude. Ao longo de mais de 20 anos de sua utilização, afirmou o Tribunal Superior Eleitoral, presidido pela ministra Rosa Weber. Nesta segunda-feira, dia 9, durante visita aos Estados Unidos, Bolsonaro disse, sem apresentar provas, que houve fraude eleitoral em 2018 e que ele foi eleito no primeiro turno. É, aí é complicado. Eu não sei para o que o cara questiona. Ele foi eleito no primeiro e foi eleito no segundo. Se não foi eleito no segundo, no primeiro foi eleito no segundo. Qual é o problema? Ele não é o presidente do Brasil, o mosquito? Ele é o presidente do Brasil, o mosquito? Ô, linguiça, o que é que você está batendo o queixo aí, linguiça? Você gosta do Bolsonaro, né, linguiça? Você gosta, né? Tá bom, então fica com ele. Leva para sua casa. Que na minha não dá para levar porque lá está russa a coisa também. Você entendeu? Certo? O cara é o presidente do Brasil, cara. Não precisa estar enchendo o saco mais de ninguém, não, pombas. Vamos para o outro lado, o Murária. Deixa eu ver aí o governador lá, o Bezerra, né? Tem aí umas notícias. Tem uns caras feroz aí, cara. Que ficam... Eu pergunto por que esses caras ficam brigando para estar no poder. Essa já foi, né, Murária? Ah, sim, sim. Desculpa, Murária. O Tribunal Superior Eleitoral nega pedido de Mendes e mantém eleição para o Senado. A decisão da ministra foi tomada na última segunda-feira, segundo informações do próprio tribunal. A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, negou o pedido administrativo feito pelo governador Mauro Mendes do DEM, pelo adiantamento da eleição suplementar para a vaga de Selma Arruda do Podemos. A decisão da ministra foi tomada na última segunda-feira, segundo informações do próprio tribunal, com a medida fica mantida a data para o dia 25 de abril próximo para a realização das eleições, conforme decisão. Pronto, está aí. Então, está esse quebra-quebra lá em Cuiabá. Vai porrada para cá, porrada vem para cá, vai porrada para lá, porrada vem para cá. É, é isso. Por que esse povo briga tanto para estar no poder? Qual é o mistério? Você sabe, Torres, qual é o mistério que esse povo briga tanto para estar no poder? Tem um mistério. É muita grana. É muita grana para não fazer nada. É muita grana para não fazer nada. Tem um outro aí. Com ou sem ele nós vamos ganhar a eleição, está dizendo Carlos Bezerra. Aí, a fotografia do véio. Eita lasqueira. Câmera deve. Deixa eu ver aqui. Aí, Moralha. Grupo tem força para vencer com ou sem Mendes, diz Bezerra. O MDB cravou em convenção partidária, na noite desta terça-feira, o apoio a candidatura do vice-governador Otaviano Piveta, do PDT, na eleição suplementar do Senado, marcada para dia 26 de abril. Mesmo sendo um partido que compõe a base do governador Mauro Mendes, o DEM, o Estado estando ao lado de um candidato aliado do democrata. Agora, Bezerra adiantou que a chapa liderada por Piveta não fará qualquer tipo de pressão para ter o apoio do governador. E foi além. Disse que a chapa encabeçada pelo PDTista tem total condição de vencer a disputa. É. Esse Bezerra é uma raposa. Esse cara, eu não duvido nada do que esse cara está falando. Olha, esse cara há 200 anos está aí enchendo o saco na política de Mato Grosso. Há 200 anos ele está aí. Então, se ele falou, ó meu chapa, esse cara aí, esse outro senador aí, o Jaime Campos, que também é outro raposa na política, eu não duvido de mais nada, não. Cadê as imagens, Murali? Cadê as imagens? Só para mostrar, porque não vai dar mais tempo, não. Olha aí, ó. Essas são as imagens que o mosquito, o linguiça fez ontem. Da cidade de Primavera do Leste. E olha que a chuva já está indo embora. E olha, por que que essa poça d'água está aí, ó. Fazendo o que aí? Por que que ela estacionou aí e não sai daí? Olha só. As imagens do mosquito. Olha que água podre que está aí, ó. Olha aí, ó. Isso é no centro da cidade. Agora, essa aí é a ciclovia. A presidente, como é que é? A Porto Alegre. Avenida Porto Alegre. Linda, bonita. Olha o estilão da cidade. Cidade parecendo o Texas, nos Estados Unidos. Mas já, já vamos ver problemas. Olha só. Olha isso aí, ó. Dura que não dá para cortar, né? Mas veja só os probleminhas aí, ó. Está vendo aí, ó. Está tudo legal. Mas, ó. Olha aqui o problema, ó. Olha aí, ó. Olha essa, 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 essa greta aí, ó. Olha aí, ó. Olha o serviço. Será que isso tem? Não tem uma estrutura sólida para aguentar aqui, ó. Olha a finura do, 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 do compacto do asfalto. Olha só. As brechas que estão aqui, ó. Como é que chama isso aqui? Olha aí, ó. Ó. Olha essa, essa, vamos dizer, essa pequena caverna aqui, ó. Olha só aqui, ó. Olha o serviço, como é que está. Será que esse serviço aí é, é confiável? E já ao lado da ciclovia, olha aí, a água empoçada, no, ao lado do meio fio aí, ó. É isso aí que é a nossa pergunta do, do, do programa Rasgando o Verbo, aqui da sua TV UP. Essa é a nossa pergunta. Não vamos falar muito, porque o tempo já foi embora, né, Moralha? Já o tempo já foi embora, mas nós vamos falar sexta-feira. Vem pra mim, Moralha! Corta, corta, corta! Dez horas. Falta um para as dez. Por que silêncio, esse minuto, esse silêncio? A insatisfação que eu tenho. Que não é só eu que tenho, não. Acho que você aí que está assistindo esse programa, eu acho que ele é chato, mas não sei. De repente você gosta dele, né? Tem gosto para tudo. Já disse, não sou melhor nem pior, sou apenas diferente. Mas eu, no meu limitado conhecimento de engenharia, vamos dizer assim, que eu não sei nada, eu acho que esse trem não vai durar muito, não. Eu acho que esse trem aí é dinheiro que vai para o ralo. Acho que a população precisava fazer um avaliamento mais profundo em relação a esse trabalho. Tchau, estou indo embora, fica com Deus, tchau. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.